Ansiedade, sintomas depressivos, sono ruim, dificuldade de atenção. Problemas antes comuns aos adultos estão afetando cada vez mais jovens e até crianças. Como enfrentar essa situação e mudar esse cenário? Nessa palestra eu vou apresentar quatro passos fundamentais para a saúde mental dos jovens, a partir da minha experiência de mais de 30 anos como jornalista que cobre as áreas de saúde e bem-estar. Eu sou Angélica Banhara, colunista do jornal O Globo, ex-diretora das revistas Boa Forma, Men's Health, Women's Health, autora do livro Guia da Grávida e Forma. Eu tenho 58 anos, sou instrutora de yoga e pratico yoga há mais de 20 anos. Nessa palestra eu vou me basear nos pilares do Ayurveda, nos pilares da medicina do estilo de vida e também na minha experiência como mãe de dois filhos. Eu tenho um de 22 e um de 18 anos. O Ayurveda é a medicina tradicional originária da Índia há cerca de 4 mil anos. Essa medicina é reconhecida pela OMS como eficaz e aplicável até os dias de hoje. Os pilares fundamentais do Ayurveda são alimentação saudável, atividade física, sono e silêncio. Silêncio nesse caso quer dizer presença. Presença no sentido de eu estar com a minha atenção naquilo que eu estou fazendo. Então, se eu estou na sala de aula, eu consigo prestar atenção na aula. Se eu estou numa reunião, meu foco é a discussão da reunião. Se eu estou à mesa, eu sinto o gosto da comida, presto atenção na textura, no aroma da comida. Numa reunião com os amigos, presto atenção na conversa, em vez de ficar olhando no celular. Parece óbvio, mas a gente não anda fazendo nem o óbvio. E como os orientais dizem, se eu estou no lugar, com a minha cabeça em outro lugar, na verdade eu não estou em lugar nenhum. Quando a gente fala da medicina do estilo de vida, essa é uma abordagem médica baseada em evidências que prescreve a adoção de hábitos mais saudáveis para prevenir e tratar as principais doenças crônicas, que são diabetes, hipertensão, obesidade, colesterol alto e vários tipos de câncer. Parece só problema de adulto, mas também está afetando cada vez mais jovens. Os pilares da medicina do estilo de vida são muito semelhantes com os pilares do Ayurveda. É alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, ter um sono de qualidade, gerenciar o estresse, porque estressado todo mundo fica, né? O que diferencia é a maneira como a gente lida com esse estresse. O controle de substâncias tóxicas, ou seja, de álcool e tabaco. E aí nós estamos falando de cigarro, de tabaquinho, de vape, enfim, né? Queima de tabaco em geral. E tem também os relacionamentos saudáveis. E isso é um pilar bem importante, né? A ciência reconhecer a importância dos relacionamentos saudáveis para a saúde. Tem evidências que já mostram isso. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos familiares, relacionamentos entre amigos e a nossa espiritualidade. Além desses pontos comuns, entre o Ayurveda, que tem quase 4 mil anos, e a medicina do estilo de vida, que é uma abordagem recente, de cerca de 20 anos atrás, que surgiu em Harvard, tem um outro ponto comum, que é colocar o ser humano no centro do cuidado. Porque as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia impactam diretamente na nossa saúde. saúde. Então isso nos dá um poder, mas também uma grande responsabilidade sobre a nossa saúde. O nosso foco hoje é a saúde mental entre os jovens. Dados da OMS apontam o Brasil como o país mais ansioso do mundo. E não é coincidência, o Brasil é um dos campeões também no uso das redes sociais. O Brasil ocupa também o quinto lugar quando o assunto é depressão. Então, eu acho que são dois pontos importantes de atenção. A pandemia trouxe o foco do mundo inteiro para a importância da preocupação com a saúde mental. Os dados da Organização Mundial de Saúde apontam um aumento de cerca de 25% nos casos de ansiedade e de depressão. Isso afetando todas as faixas atividades. A questão da ansiedade é tão importante que virou até personagem de filme, o Divertidamente, uma animação que é campeã de bilheteria. Aliás, eu recomendo. Mas, enfim, então é um assunto que é considerado uma epidemia mundial. Agora, os dados recentes relacionados à saúde mental dos jovens são ainda mais preocupantes. Aqui no Brasil tem um levantamento a partir de dados do SUS de 2013 a 2023 que mostram que, pela primeira vez na história, os casos de ansiedade entre crianças e jovens superam o número de casos entre adultos. E quando a gente vai analisar a situação mundial não é muito diferente disso. Tem uma pesquisa recente publicada no periódico científico, chama Psychiatry, que mostra o seguinte, um em cada dez jovens entre 5 e 24 anos tem pelo menos um transtorno psiquiátrico diagnosticável. Então, o que esse estudo mostrou é que entre as crianças prevalece o diagnóstico de ansiedade e entre os adolescentes e os jovens os sintomas depressivos. São pontos de atenção bem importantes, né? Porque essas questões, elas são multifatoriais. Mas o que os especialistas têm enfatizado é que o uso das redes sociais sem uma conscientização sobre como isso funciona e pode afetar a nossa saúde mental e também o uso excessivo das telas, porque daí entra celular, computador, os games e a televisão, quer dizer, tudo isso está sendo relacionado com sintomas como ansiedade, sintomas depressivos, angústia e também baixa autoestima. Mas o que a gente pode fazer, então, diante desse cenário? A minha primeira dica é sobre o uso consciente das tecnologias. O problema não é o celular, é o uso que a gente faz dele. Porque, afinal de contas, a plataforma, o gadget, não é ele que nos domina. Tem alguém que tem que estar no controle, não é? É a gente, no caso. Então, agora, o que está acontecendo? Tudo isso é muito novo. A gente não sabia, enfim, muito bem como usar, não veio com manual de instrução, né? Então, agora que estão começando a sair as primeiras pesquisas relacionando o uso excessivo de telas e a permanência muito intensa nas redes sociais, com todos esses sintomas ligados à saúde mental. Então, é assim, a gente tem que começar a pensar junto agora o que nós podemos fazer para tentar minimizar esses danos e usar tudo isso de uma maneira mais inteligente, né? Como eu estava falando, o Brasil é o terceiro país do mundo que passa mais tempo na internet e nas redes sociais. E esse vício das telas, ele está dominando uma série de discussões, né? Discussão no almoço de família, tem todo um debate nas escolas sobre permitir ou não o uso do celular. Enfim, até em função desses estudos que estão saindo, o assunto está realmente na boca do povo. E ele é tão sério que, em 2008, foi criado um instituto chamado DELET. DELET é um grupo de especialistas ligados à Universidade Federal do Rio de Janeiro que orienta e informa sobre o uso consciente da tecnologia. Ele é o primeiro núcleo do Brasil especializado em detox digital. Faz um trabalho muito importante, vale a pena, eles têm um site, vale a pena visitar. Tem uma série de testes para saber o grau de dependência que a pessoa tem, enfim, das telas. E tem alguns dados importantes que eu anotei aqui do Instituto DELET. Sete em cada dez pessoas, né, dos levantamentos que eles fizeram, são usuários abusivos de tecnologia. O que determina se um usuário é abusivo ou não de tecnologia não é exatamente o número de horas que a pessoa fica na frente da tela ou no computador. Mas qual é a importância que aquilo ali toma dentro da vida dela, sabe? Quando ela deixa de fazer, deixa de se relacionar com humanos para ficar na frente da tela, isso é um sinal de alerta, né? Então, sete em cada dez, usuários abusivos de tecnologia. Três em cada dez, né, desses sete, três têm sintomas de dependência patológica e precisam de ajuda profissional. O Instituto DELET, inclusive, faz esse tipo de suporte. Bom, esses dados, eles se referem aos adultos, mas as crianças e os jovens espelham o comportamento dos pais. Então, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade muito grande de rever a nossa própria relação com a tecnologia, né? Por quê? Se a hora que o meu filho vem falar comigo, eu respondo para ele olhando para o celular. Se a hora que eu estou na mesa, meu celular está do lado e eu estou respondendo o WhatsApp. Como eu vou cobrar dele que tenha um comportamento diferente, né? Então, eu acho que esse ponto de atenção está todo mundo aprendendo junto. A gente tem que rever a presença da tecnologia na nossa vida. Ela facilita muito a nossa vida, mas a gente tem que estipular esses limites. E tem que ajudar as crianças e os jovens nesse processo, né? E quando a gente vai falar da questão do uso da tecnologia por crianças, por exemplo, eles apresentaram um dado que eu achei assustador. 57% das crianças até 5 anos sabem mexer num aplicativo de celular, mas só 14% sabem amarrar o sapato. Você tem filho pequeno? Seu filho sabe amarrar o sapato? Eu acho que é uma coisa assim para a gente pensar, sabe? Como a gente está liberando isso na mão dos nossos filhos e o que eles estão deixando de fazer, de aprender em função disso. A partir desses dados, aqui também do Instituto Delete, pela primeira vez os filhos têm um QI inferior aos dos pais. Por que isso? Por que a exposição abusiva de telas diminui o desenvolvimento cognitivo, levando a distúrbios de concentração, aprendizagem e impulsividade. A hiperexposição das telas gera uma superestimulação da atenção e a perda das interações interfamiliares. E isso prejudica o desenvolvimento emocional dos nossos filhos. Há anos os pesquisadores vêm estudando essa relação entre a tecnologia e o comportamento humano. E em especial entre as crianças e adolescentes. Porque o que acontece? O adolescente ainda não desenvolveu todo o sistema de autocontrole. Então a gente tem que ajudar nesse processo, sabe? Não é só dar o eletrônico na mão e aí vire-se. Não dá pra ser assim. A gente já percebeu que não dá pra ser assim. A gente tem que ajudar. Ninguém tá falando em proibir. A gente tá falando em caminhar junto, né? Já se sabe, por exemplo, que as redes sociais têm mecanismos desenvolvidos especificamente pra causar dependência. Então a gente tem que questionar, né? A partir de que idade a gente vai deixar acessar as redes sociais? Por quanto tempo a gente vai deixar acessar? Qual vai ser o tipo de conversa que a gente vai ter sobre isso? Sobre o que eles vão ver lá, né? E aí o Daelete apresenta uma série de dicas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Em relação ao uso de tecnologia por crianças e adolescentes. Então, no caso de crianças e adolescentes, a orientação é limitar o tempo de uso dos eletrônicos. E aí nós estamos falando de celular, de TV, computador, games, né? Então tem que limitar o uso e criar horários específicos. Mas depois que a gente faz isso, a gente tem que meio que dar uma fiscalizada, entendeu? Não é deixar por conta. A gente tem que dar uma controlada nisso. Tem uma discussão sobre a partir de que idade permitiu acesso às redes sociais e se chegou num dado de 14 anos, né? Então, é assim, por hora, a orientação meio geral é assim, que a princípio, até os 14 anos, as crianças e pré-adolescentes não deveriam ter acesso às redes sociais. Tem um ponto que é muito importante, o celular não estar na mesa durante as refeições. A refeição em família, que é uma coisa que até está meio caindo em desuso e é muito importante, ela reforça a conexão entre a família, né? E tem vários estudos que mostram que as crianças que sentam na mesa para comer com os pais, enfim, que o índice de relação com drogas depois é menor, porque tem a ver com essa oportunidade dessa conexão. A gente vê no restaurante crianças, jovens, pais e até idosos, todo mundo na mesa e todo mundo olhando o celular. Quatro amigos que saíram junto, cada um, parece que eles estão mandando mensagem entre eles. Ou então um casal, eu vi recentemente um casal de idosos e cada um com o seu celular e acabou a conversa. Então o celular acaba com a conversa na mesa, acaba com a interação entre as pessoas. A gente tem que ficar de olho nisso e tem que começar em casa, né? E, bom, em relação a dormir também, tem adolescente que dorme deitado em cima do celular e aí a gente tem que conversar, tem que explicar, tentar convencer. Olha, meus filhos não é que são muito diferentes disso, não. Eu tenho conversado assim, é um trabalho contínuo. Coloca para carregar longe da cama, não põe o celular no colchão, sabe? Se não desligar, pelo menos coloca no silencioso, né? Porque, assim, a ideia é que a gente, inclusive, limite o uso de telas, assim, principalmente à noite para conseguir ter um sono de qualidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, então desligar o celular na hora de dormir, deixar ele afastado da cama e também a questão das notificações, tanto para adolescente, jovem, adulto, desativa a notificação. Sabe por quê? Porque a gente está prestando atenção numa coisa e começa a pular um bip, você desvia sua atenção para cá, depois volta para cá, aí bipa de novo e você faz... Nesse movimento, a gente gasta uma energia, enfim, e a nossa atenção fica completamente perdida, né? Então, a gente não precisa. Quando a gente desativa a notificação, a gente vai lá de vez em quando, quando a gente tem um agente escolhe, quando a gente vai fazer uma pausa no que nós estamos fazendo para olhar o que entrou de mensagem no celular. Isso daí é uma consciência que a gente tem que ter e passar para os nossos filhos. A segunda dica agora é sobre atividade física regular. Depois a gente amarra tudo isso, tá? Mas, enfim, a gente falou dessa questão do uso consciente da tecnologia, a prática de atividade física regular também é fundamental para a saúde mental e a gente tem mais um dado alarmante aqui. Segundo pesquisas do IBGE, 84% dos nossos jovens são sedentários. A gente falou agora há pouco, né? De doenças crônicas que agora estão atingindo as pessoas mais jovens. Antes os jovens se mexiam e eles estão se mexendo cada vez menos. E o nosso corpo, ele foi feito para o movimento. Quando a gente fica muito parado, tudo começa a desandar. E aí, o que acontece? A gente, principalmente na pandemia, a pandemia agravou esse cenário do sedentarismo. Então, a gente tem aí toda uma constatação que a gente tem que parar, pensar e ver como a gente vai fazer para, enfim, reverter esse processo. A gente já sabe de todos os benefícios ligados à prática de atividade física para a saúde, né? Que tem questão muscular, questão de trabalhar o equilíbrio, a flexibilidade, melhora a nossa imunidade, melhora a nossa parte cardiovascular. E agora, se a gente for pegar a lista dos benefícios para a saúde mental, ela também é muito grande. Porque, e as principais são, o nosso corpo em movimento, ele produz as endorfinas. E as endorfinas garantem a nossa sensação de bem-estar. Uma sensação de bem-estar, de felicidade, de contentamento. Os especialistas, eles apontam a atividade física como um antidepressivo natural, como um ansiolítico natural. A pessoa que faz atividade física, ela vai ter menos sintoma depressivo, menos ansiedade e vai dormir melhor. E a gente ataca logo três problemas de uma vez só, veja bem, né? Então, agora, para funcionar, para fazer efeito, é importante ter regularidade. Então, quando a gente está falando de crianças, por exemplo, é importante a gente incentivar os nossos filhos a participar, sim, da aula de educação física, a entrar no time da escola. Se você tem a oportunidade de ser sócio de um clube, levar para participar dos grupos, jogar vôlei, jogar futebol, nadar. Se mora num condomínio e também, sabe, descer para jogar bola, estimular que isso aconteça. Se você tem filho pequeno, brinca com o seu filho, brinca de bola com o seu filho, leva ele no parque e brinca com ele, em vez de ficar você sentado no celular e mandar ele jogar bola e arrumar um amiguinho. Joga também, se envolve no processo, né? Porque isso daí é uma coisa que vai fazer parte, de pequeno vai fazer parte da vida dele. Se a criança não curte esporte, eu não gostava, por exemplo, eu sou péssima com bola, sou horrível com competição. Tem outras possibilidades. Você pode oferecer a possibilidade de fazer natação, de fazer umas artes marciais, de fazer dança. Eu, por exemplo, me encontrei na dança, né? Mas eu fiquei um bom tempo achando que eu não levava jeito para coisa nenhuma. Então, enfim, quando a gente faz uma atividade, assim, matricula na atividade, fica mais fácil isso fazer parte da rotina da criança, né? Porque daí, assim, entra na agenda, entendeu? Mas o que é importante a gente explicar, é importante que os jovens e as crianças entendam, é que, na verdade, qualquer movimento conta. O que importa é você se mexer. Se dá para ser com regularidade, é ótimo. Mas, colocar mais movimento no nosso dia a dia é fundamental para a nossa saúde. E aí vale tudo. Vale passear com o cachorro, vale ir a pé para a escola, vale subir escada. O próprio fato de usar o transporte público faz com que ande até o metrô, ande até o ponto de ônibus, se movimenta muito mais do que se ficar levando na porta o tempo inteiro, andar de bicicleta, dançar, dançar na sala por a música, ficar dançando, enfim. E aí tem estudos que mostram também a importância, assim, que a gente tem que ter um olhar para não ficar um período muito longo sentado, sabe? Até tem um termo em inglês que é Sitting is the New Smoking, comparando um número muito grande de horas sentado com os malefícios do cigarro. Lógico que tem uma pitada de exagero, mas é que, na verdade, é o seguinte, a gente, como eu falei, o corpo foi feito por movimento, a hora que a gente fica um período muito longo sentado, se atrapalha a circulação, as coisas começam a não funcionar tão bem. Então, a recomendação é sempre, agora falando mais para adolescente e jovem mesmo, levantar a cada uma hora, dar uma volta, ir até a janela, olhar no horizonte, porque a gente fica treinando a nossa visão a 30 centímetros para a tela do computador, sabe? Então, tem algumas coisas que é sair do piloto automático e observar. Os adolescentes estão com problema no pescoço, de tanto ficar assim, olhando para o celular, porque a nossa cabeça, ela pesa mais ou menos 5 quilos. Só que, quando você tira ela do eixo, você vai multiplicando esse peso, quanto mais você abaixa, mais pesada ela fica. E, assim, desse jeito, olhando no celular quase em posição fetal, ela chega a pesar 45 quilos. Você imagina isso daí durante várias horas por dia, nas vértebras que foram feitas para sustentar 5 quilos. Entendeu? Então, são coisas que a gente vai observando e a gente vai colocando aos poucos essas informações na nossa vida e compartilhando com os nossos filhos. no terceiro ponto que eu gostaria de destacar é o cuidado com a qualidade do sono. O pilar do sono está sendo muito valorizado pela medicina e pela ciência em geral, mesmo para adultos, porque foi provado cientificamente que quando a gente dorme mal, também várias coisas começam a dar ruim. inclusive o ganho de peso, porque os hormônios desandam. Então, e para a criança, que está em fase de crescimento, isso é muito fundamental. O adolescente que tem uma necessidade grande de sono é muito fundamental. E aí entra também a importância de respeitar o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? O ser humano nasceu ficando acordado de dia e dormindo de noite. E era a luz solar que ditava isso antes de ter a luz elétrica. A hora que acabava a luz ia todo mundo dormir, mesmo porque ninguém enxergava nada. Com o surgimento da luz elétrica, a gente começou a dar umas mexidas nessa história. A pandemia desandou de vez. Aí todo mundo trocou o dia pela noite, começou a passar a noite em claro, maratonando série, os adolescentes jogando game ou navegando na internet. E já tem muitos estudos que mostram que a qualidade do sono não é a mesma. Se você dormir as mesmas horas de sono de dia em vez da noite, como os hormônios têm hora, dependendo do hormônio, ele tem hora para ser secretado. E se você não está dormindo, você está em vigília, você interfere na produção hormonal. Então, isso interfere na nossa saúde, faz cair a nossa imunidade. As pessoas que, obrigatoriamente, ficam acordadas de dia e trabalham, dormem de dia e trabalham de noite, elas têm um risco 20% maior de ter câncer e elas têm uma longevidade encurtada em mais ou menos esse período também, pelo fato de trocar o dia pela noite. Então, é lógico que é muito difícil a gente virar para um adolescente e falar para dormir 10 horas da noite, mas você pode, pelo menos, tentar explicar que se ele conseguir, assim, que isso é importante, que não dormir, nem estou falando das 10 da noite, mas assim, dormir de noite e ficar acordado de dia. E para que isso daí, pelo menos, seja uma exceção, não vire a regra, porque vai interferir na saúde. E aí, durante o sono, é importante a gente lembrar que acontece toda a função de renovação celular, porque às vezes a gente fala, ah, não, dormi, estou descansando. Então, você está descansando para o seu corpo trabalhar, porque ele faz toda a parte do crescimento muscular, você ganha músculos quando você dorme, a fixação da memória acontece durante a noite. Então, assim, para todo mundo que está estudando ou até para o idoso, que às vezes começa a não dormir mais e a memória começa a ficar péssima. Então, tem essa questão da ativação do sistema imunológico, que também acontece durante o sono, a produção hormonal é regulada durante o sono. Então, assim, tem uma série de coisas que estão programadas no nosso organismo para acontecer e elas precisam desse tempo. É simples assim. Agora, para dormir direito, a gente tem que criar um ambiente propício. Pensa no sono, né? Se a ideia é a gente ter uma média de oito horas de sono por dia como uma viagem. Quando você vai viajar, você se prepara para isso, né? Você olha se está tudo certo com o óleo do carro para fazer uma viagem de oito horas. Você enche o tanque, você faz ali uma malinha, né? Porque uma viagem de oito horas normalmente você não vai voltar no mesmo dia. Você se planeja para ver que horas que você vai sair, que horas você vai chegar, se tem posto no meio do caminho, enfim. isso exige um planejamento. Aí, a pessoa vai lá, vê a série da tensão máxima, absoluta, no meio da madrugada, fica com... ou então está jogando game de muita explosão, e para, deita para o lado e quer dormir. Aí diz que não consegue, que tem problema de sono. Mas cadê a preparação para você dormir, entendeu? Se você está no pico da adrenalina por causa de alguma coisa que você estava vendo ou de um game que você estava jogando, você tem que dar um tempo para isso decantar. Não vou nem comentar que não é a melhor coisa para você fazer isso antes de dormir, né? Mas então você tem que prever que... então você vai ter que baixar um pouco a bola, vai lá, toma um banho, dá uma respirada, porque às vezes a ansiedade é tanta que a hora que a pessoa está saindo do game ela está em apneia, ela nem respira. então, assim, é importante entender essa relação de causa e consequência. O jeito que eu acordo hoje tem a ver com o jeito que foi meu dia ontem. As escolhas que eu fiz hoje vão interferir na minha disposição amanhã, porque está tudo amarrado, está tudo relacionado. Mas isso não é óbvio, a gente tem que explicar, a gente tem que entender e a gente tem que explicar. Nós temos visto muitos jovens e adolescentes com problema de sono e a receita para você dormir bem tem até um nome, chama higiene do sono, que é todo esse preparo que a gente faz para poder ter uma boa noite de sono. Então, assim, não é possível dar remédio para um jovem ou para um adolescente para dormir sem antes fazer esse básico 1, que é fazer o que o teu corpo precisa para ele conseguir dormir. Você não vai forçar o teu corpo a dormir com remédio se você não preparou o teu corpo para dormir. E aí, essas dicas de higiene do sono elas são super simples e funcionam se a gente colocar em prática. E aí serve para todo mundo para todas as idades. Eu fiz até uma edição aqui de uma coisa mais focada em criança e adolescente. O primeiro ponto tanto para criança como para adolescente como para adulto é ter horário para dormir e para acordar. Tudo bem, um dia teve uma festa tem uma exceção mas de uma maneira geral você ter horário dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário ajuda porque você vai treinando o teu corpo quando vai chegando perto daquela hora de dormir ele já começa a se sentir cansado e está preparado. lógico se você não tomar café o dia inteiro para espantar o sono e bagunçar todo o cenário enfim manter o quarto o mais escuro possível tampando inclusive aquelas luzinhas de computador luzinha de moldem luzinha de roteador enfim a ideia é cobrir todas elas porque elas interferem no ritmo e na qualidade do sono isso é bem importante o ideal segundo os especialistas é não ter nem tv nem computador no quarto para não ficar aquela coisa justamente por causa disso a gente está falando de criança de adolescente de jovem que está ali em formação não está com o foco exatamente nessa questão da saúde e aí já está muito na mão fica fácil achar que não está dormindo ligar a televisão e depois virar falar não eu só durmo com a tv ligada entendeu então assim o ideal é não ter para não correr o risco de usar errado que fique em outro ambiente porém se tiver o controle dos pais tem que ser maior de que realmente não vá ligar essa tv durante a noite não vá ficar no celular durante a noite não vá jogar game no meio da noite pelo menos uma hora antes de dormir na verdade os especialistas falam duas eu estou dando aquela flexibilizada mas pelo menos uma hora antes de dormir evitar os eletrônicos que emitem luz azul celular e computador sabe evitar essas telas porque a luz azul espanta a melatonina que é o hormônio indutor do som então você assistir uma televisão é melhor do que você ficar no computador ou no celular a questão do celular devia ser assim duas horas antes de dormir para de olhar o celular com o adolescente é mais difícil tá mas é sabe é água mole pedra dura o trabalho não termina nunca e a gente tem que buzinar isso no ouvido entendeu porque não dá para depois reclamar que não dormiu direito mas ficou com notificação ativada de instagram a noite inteira não tem como dormir direito né então assim para criança pequena contar a história para jovem adolescente adulto de qualquer idade o costume de ler antes de dormir ajuda muito a induzir o sono e é uma coisa que a gente pode resgatar porque é uma questão de hábito né o livro é só uma mais uma plataforma só que não é eletrônica então ela não vai espantar o nosso sono olha que coisa maravilhosa então eu acho que é uma oportunidade grande da gente resgatar isso há de ter tudo aquilo todo aquele conteúdo que a pessoa gosta de consumir por vídeo ou nas redes sociais ele existe também nas letrinhas no papel entendeu então a vida não é o ou isso ou aquilo a vida é e então tem o celular com o uso consciente tem o computador que também tem hora para usar e o livro para adiantar também nesse combo para ajudar a ter um sono mais tranquilo que vai contribuir para a saúde mental é e aí uma das recomendações da higiene do sono é incluir uma rotina de atividade física ainda mais hoje porque nesse mundo a sociedade ocidental o mundo moderno a gente é muito mental a cabeça não para de pensar a hora que você faz uma atividade física você dá um descanso para essa sensação de que a cabeça não para de pensar porque isso daí os jovens os adolescentes estão reclamando disso também porque está tudo muito acelerado aí a cabeça não para de pensar aí eles reagem por impulso porque ainda tem toda a carga da mudança hormonal e eles não estão respirando então a hora que você faz atividade física você respira você oxigena o cérebro você consegue pensar em vez de reagir a estímulo você fica no controle das suas emoções você secreta uma série de hormônios relacionados ao bem-estar ao relaxamento e a hora que você deita você consegue dormir inclusive porque você cansou o corpite então essa coisa dessa relação daquilo que a gente faz no nosso dia a dia de como as coisas estão funcionando ou não na nossa vida eles conseguem entender gente eles entendem tanta coisa né e a gente cada um sabe como que vai explicar mas assim a gente precisa entender primeiro e a gente precisa colocar em prática primeiro e aí a gente vem pra última dica que é ter mais contato com a natureza você já reparou que quando você tem a oportunidade de passar um final de semana na praia ou então quando você vai passar o fim de semana no sítio do seu amigo enfim sai da cidade sai dessa coisa urbana parece que o tempo estica que a gente volta com uma outra energia que a gente fica mais relaxado isso daí não é uma impressão a ciência comprovou que quando você tá perto da natureza isso realmente traz uma série de benefícios para a saúde mental os japoneses foram meio pioneiros nas pesquisas nessa área porque na década de 80 o governo preocupado com os altos níveis de estresse resolveu financiar e incentivar pesquisas que mostrassem os benefícios de você ter uma vida mais próxima da natureza porque também tava acontecendo toda uma questão de êxodo para as grandes cidades uma situação de quebra de tradição mesmo e aí no meio desses estudos surgiram vários benefícios para a saúde e não é psicológico as plantas elas produzem substâncias que são os óleos essenciais que todo mundo já ouviu falar eles tem um ativo chamado terpeno que forma o sistema imunológico da planta quando você tá caminhando por exemplo num bosque ou num lugar que tem bastante árvores e tal depois de 15 minutos inalando porque isso daí faz parte do sistema de defesa da planta e a planta secreta essas substâncias no ar depois de 15 minutos andando nessa região enfim no meio do mato mesmo onde tem árvores e tudo mais o nosso organismo já começa a ter os efeitos dessa substância também regularizando a pressão cardíaca tendo uma sensação de bem-estar de calma e de relaxamento isso é provado cientificamente é fisiológico então aí o que acontece é então melhora da imunidade redução do estresse redução da ansiedade agora ninguém tá falando que tem que mudar pro campo não é isso né mas eu acho que a gente a gente também se beneficia disso né quando a gente vai colocando pequenas pitadas de natureza no nosso dia a dia assim da maneira que é possível né por exemplo se você se você tem a oportunidade de sair da cidade no final de semana faça isso e faça isso desde que seus filhos são pequenos vai carregando junto para criar esse hábito de gostar enfim de ficar na natureza de ir para uma praia de pisar na areia de não reclamar que a areia dá coceira no pé entendeu de entrar na água de molhar a cabeça na água de entrar na ali quando tem lugar que tem assim cachoeira né que tem tipo famosos pocinhos de entrar no pocinho não tem problema que a água tá gelada gente a gente a gente é bem resistente viu a gente já passou muito por isso de entrar na água fria de pisar na areia né de não usar sapato o tempo inteiro então retomar esse contato mesmo com com a natureza e quando não dá para sair da cidade aproveitar agora falando para quem tem filhos pequenos leva no parque leva na praça em vez de levar no shopping center sabe deixa andar descalço na grama deixa abraçar a árvore né a gente não vê muito mais hoje em dia crianças subindo em árvore mas pelo menos vai lá no balanço anda ao ar livre toma sol respira corre sua entendeu essa coisa de você estar em lugares arborizados isso traz um bem estar muito grande também é como eu já falei lá atrás se você é sócia de clube ou se tem uma área de lazer no seu prédio desce com as crianças em vez de ficar todo mundo cada um num cômodo da casa vendo televisão né e descobrir a cidade a pé também é é uma é uma coisa muito bacana vou falar um pouco agora da minha experiência pessoal com os meus filhos bom eu e meu marido a gente sempre gostou muito de ficar na rua de fazer as coisas a pé ao ar livre mesmo assim morando sempre em São Paulo e a gente gosta da cidade né hoje a gente está com uma outra pegada mas a gente sempre adorou São Paulo e a gente sempre andou muito na rua e aí quando eu tive os meninos desde o primeiro mês eu passei a passear muito com eles de carrinho na rua e ir pra taça o tempo inteiro fora e fazendo várias coisas fora e tal e à medida que eles foram crescendo quando eles eram pequenininhos quando a gente acordava no sábado eu sempre perguntava ai mãe o que a gente vai fazer hoje aí numa dessas situações um deles respondeu ai já sei não está chovendo vamos pra rua e era meio isso mesmo sabe e a hora que a gente estava andando na rua né quando começava um resmangol eu sempre falava para e olha o mundo olha o mundo olha a árvore olha que flor bonita que tem e que tem na cidade mesmo sabe tem tanta coisa que a gente não presta atenção que a gente não observa e quando a gente está no carro a gente não consegue prestar atenção mesmo em nada então quando a gente faz os passeios a pé a gente descobre várias coisas e a gente e a natureza é muito resiliente mesmo numa cidade poluída como São Paulo tem passarinho a gente escuta passarinho cantar tem uma série de parques que dá para a gente ir e aí assim da minha experiência a gente fez muito isso quando era pequeno e eles fazem e gostam disso até hoje e não significa que eles assim eles amam São Paulo não querem mudar de São Paulo não quiseram fazer faculdade em outro lugar mas eles gostam da natureza eles gostam de fazer coisa ao ar livre eles gostam de andar a pé a gente porque a gente faz isso junto desde sempre né então eu acho que essa questão do exemplo é muito importante de fazer junto né e aí assim aproveitando que eu estou nesse momento experiências pessoais eu acho que vale lembrar da importância para a saúde mental das conexões afetivas então mãe pai cuidador cuidadora amigo amiga enfim quem está em volta do jovem oferecer um acolhimento uma escuta seu filho vai parar falar com você para e olha para ele ele merece que você olhe para ele pode parecer meio piegas eu estar falando isso mas assim eu trabalhava 10 horas por dia a hora que eu tive os dois filhos não é que eu conseguia fazer isso o tempo inteiro mas eu acho que pelo menos a gente tem isso na cabeça sabe de parar e olhar e de tentar perceber quando não está bem e mostrar que está ali do lado para ele contar sobre qualquer coisa tentar ser menos julgar menos né porque no final das contas assim a minha sensação hoje é que eu aprendo mais com eles do que eu ensino sabe porque eu acho que a gente tem que ter uma postura de abertura porque a gente não tem clone são outras pessoas que tem ideias próprias que são diferentes da gente que não vão fazer o que a gente quer e nesse combo aí das conexões e que a gente está falando de um ser humano integrado né saúde mental está ligada à saúde física então é importante a gente só lembrar que a alimentação também tem um peso né a alimentação é o que nutre as nossas células então é importante que a gente também explique essa relação desde de pequeno que a saúde vai depender daquilo que a pessoa come que de preferência não deve sair de um pacote que se abre assim de uma embalagem plástica porque é os estudos mais recentes mostram que a alimentação mais saudável é a comida de verdade você não precisa tomar o suplemento X ou comer aquela coisa especial que nasce no Himalaia na lua cheia e é acolhida por virgens não a melhor comida é a comida de verdade é a comida de época plantada perto de onde você mora é aquilo que na feira está em promoção porque o que está em promoção é a comida de época que teve menos agrotóxico que está mais gostoso e que está mais nutritivo para a medicina do estilo de vida essa é a dieta que eles adotam tem um nome que é plant-based ou seja baseada em produtos vegetais então não é uma dieta vegetariana não é uma dieta vegana mas é uma dieta que prioriza aquilo que a natureza oferece frutas legumes verduras cereais e grãos integrais todos os tipos de feijões que é uma excelente proteína vegetal então vejo feijão lentilha grão de bico soja enfim as castanhas todas os tipos de castanhas sem sal para não ter líquido todos os tipos de castanhas e as gorduras do bem do azeite da azeitona do abacate das nuts todas então essa base ela é a alimentação mais saudável para o ser humano de uma maneira geral então a gente sabendo disso ver o que é possível fazer para que isso seja uma prioridade no nosso dia a dia porque é isso que vai dar energia é isso que vai dar disposição que vai ajudar no desenvolvimento celular que vai ajudar no desenvolvimento cognitivo alimentar o cérebro também e enfim reforçar a imunidade então é um combo né é tá tudo integrado mas a gente tá chegando ao final da nossa palestra então eu vou resumir aqui as quatro dicas que a gente falou que são fundamentais para a saúde mental então o uso consciente das tecnologias né é a gente no controle não ela mandando na gente atividade física regular higiene do sono com respeito ao ciclo circadiano e mais contato com a natureza lembrando que a saúde mental é o resumo de tudo isso e serve para todas as idades mas a gente tem que dar o exemplo e não sei se separaram mas hoje a gente só falou de estilo de vida porque é consenso entre os especialistas que dá para trabalhar muito a saúde mental a partir dos hábitos e comportamentos saudáveis isso é um consenso e aí para a medicina de estilo de vida esses hábitos saudáveis são o remédio o comportamento é o remédio da medicina do estilo de vida sabe então esse tem que ser sempre o foco antes de tentar qualquer substância né bom eu agradeço muito a participação em mais um convida o congresso de medicina integrativa do vida vida agradeço a sua presença aqui me escutando e doando a sua energia para mim te convido a assistir as outras palestras do convida que estão sensacionais e a continuar conectada comigo pelo meu instagram que é arroba angélica banhara eu compartilho as minhas colunas do jornal o globo lá e os meus aprendizados e vivências relacionadas a área de saúde e bem estar me manda um oi lá no direct aproveita para curtir esse vídeo para deixar o seu comentário porque é realmente super importante para a gente do vida a vida a gente quer saber o que você pensa quer saber as suas sugestões e aproveita e compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que possam se interessar ou se beneficiar por essa discussão muito obrigada e um beijo e aí Tchau.